Boa tarde, Sabrina. Meu nome é Ricardo. Oi, Ricardo. Quer que eu grave pra você, Ricardo? Não, eu consigo. Obrigado. Eu queria saber... Ajuda ele aí, gente. Eu queria saber... Eu queria saber, saber... De sanduíche, de... Na sequência do que ela perguntou, a minha pergunta era, na verdade, se você pôs o Domi por causa da música do Tudo Ok, por causa do bailão. Porque a unha você tá bem, o cabelo tá bem, a make tá bem. A gente quer saber se esse é o motivo. Gente, vocês estão achando que ele tá mesmo. Isso a gente vai poder... A interatividade do programa, a gente já viu que teve vários influenciadores hoje, mas e do programa, nesses confinados tão misteriosos? Gente, então, vai ter confinamento. Vai ter confinamento, sim. Tem confusão, sim, no confinamento. É uma casa japonesa... Ô, Celso, eles vão conhecer a casa? Agora a gente vai conhecer a casa. Ah, eles vão conhecer a casa. Gente, a casa tem aquelas maquininhas, aquelas geladeiras, que tem tudo do Japão. É uma casa japonesa, com certeza. É uma casa japonesa, com certeza. Deixa eu dar um oi aqui pra mim. Ó, tá gravando aqui. Então, mas essa história de ter ex-namorado, aí vocês vão ter que assistir.